No evangelho desta segunda-feira, vemos o magnífico poder do contato com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho diz, traziam os doentes para as praças e suplicavam-lhe para que pudessem ao menos tocar a franja do seu manto. E todos os que tocavam, ficavam curados. Marcos capítulo 6. O menor contato físico pode fazer uma obra de milagres para aqueles que se aproximam de Jesus Cristo com fé. O seu poder de curar, ele desborda desde o seu coração amoroso e estende, inclusive, até as suas vestes. Ambos, sua capacidade e o seu desejo pleno de curar são abundantes e fácil acesso para quem se aproxima do Senhor. Para nós, essa passagem pode nos ajudar a meditar como estamos recebendo a nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Comunhão. Comungamos com fé de que estamos em contato com o mesmo Cristo, que pode fazer milagres em nossas vidas. Mais do que um simples tocar a roupa, a franja do seu manto, nós, eu e você, recebemos realmente o corpo de Cristo em nossos corpos. Mais do que uma simples cura de nossas doenças físicas, que é importante, a comunhão cura também nossas almas e garante a participação na própria vida de Deus. Santo Inácio de Antioquia, ele considerava a Eucaristia como sendo a medicina da imortalidade e o antídoto para prevenir-nos da morte, de modo que produz aquilo que eternamente nós devemos viver em Jesus Cristo. Comunguemos com fé. Amém.